Eu acordei Eu acordei Eu acordei Como eu não pude ver, perceber, entender O que estava ao meu redor A fama me cegou, me enganou Me mostrou que tudo tem seu por menor Sei que demorou, mas eu cheguei E tudo no fim é tão igual Tem o caminho do bem e o caminho do mal Mas na solidão Penso a razão De acreditar E vou para cantar Eu acordei Como eu não pude ver, perceber, entender Eu acordei O que estava ao meu redor Eu acordei A fama me cegou Me enganou Me mostrou Eu pude ver Que tudo tem seu por menor Sei que demorou, mas eu cheguei E tudo no fim é tão igual É o caminho do bem e o caminho do mal Mãe da solidão Mãe da solidão Penso a razão De acreditar E acreditar E vou para cantar Sei que demorou, mas eu enxerguei O meu sim é tão igual Cuidado E o caminho do mal E o caminho do rei Eu consigo escolher Eu acordei Eu acordei Eu acordei A minha solidão A minha solidão Penso a razão A minha solidão E acreditar Eu acordei E voltar a cantar Sei que derrubou Mas eu enxergui Amor de cima é meu A minha solidão A minha solidão A minha solidão A minha solidão Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!